Fala Léo, fala comigo Ô Pé em chá de cachaça Aqui o palco caiafô Ah moleque Tô na cachaça que dá medo Nove horas e quarenta minutos de show já Ó Léo Nove horas e quarenta minutos de show A bateria dele Não existe Pelo amor de Deus Nove horas cantando já Ó Alessandro, você não existe não É o preparatório pro show Aí ó Deu um beijo De você me deu Desgraçado Pelo amor de Deus Essa conta fecha Nunca 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 O preparatório da Espanha não existe não Ele já tem dez horas cantando já Ô Léo Dez horas cantando Esse menino Ele é louco Ele é louco esse cara Dez horas cantando já O cachorro é só pinha Ele tá cantando desde três horas da tarde Só cerveja e pinha Não tem condição Cantando desde três horas da tarde Preparatório pro show de um mês Outra coisa Preparação Até agora não repetiu Uma música Não repetiu nenhuma música Não repetiu nenhuma Nossa senhora Pode te contar aqui ó Tá contratado Tá contratado Olha o Cláudio Marcelo Olha o Cláudio Marcelo Olha o Cláudio Marcelo Aqui ó Vamos usar mais de seis show Num mês eu não vou não Uma garrafa de bananinha já foi Cinquenta Mais uma pimenta Mendes Pimenta Mendes Arrendando no cu das pessoas Whisky Aí ó Esse nome? Ô Alessandro Você não existe não cara Gustavo é mais de seis show no mês Quanto show no mês? Se for mais de seis eu não vou não Porque eu tenho que cuidar dos porcos E os galinhos E o guarote Pelo amor de Deus Não Ó te conta aqui Amor Nosso brinquedo no pé de O capeta Olha aí A foliana A foliana Eu passo pimenta Mentira Oi Vai vendo Vai vendo Não passou isso Ei Fala esse nome Para você ver coisa linda ali atrás Daqui a pouco eu vou pular dentro da lagoa ali Eu vou pra lagoa aqui rapaz Meu pé Meu pé Tá inchado Olha o pé inchado Eu já vi pé do laranjeiro Pé de jaca É o primeiro que eu tô vendo Eu quero se foda Vou inchar mesmo Eu sou de feras Foda-se 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 Não foi o cabarejo Foda-se Uma pirata Chama Chama Nosso amor viveu Dois meses de ternura Enchei os lábios seus Por que eu já sabia Que perto estava o fim Mas os meus versos não Fazer de ouvir e ferir o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Nas noites de vereno Aperta devagar Aperta devagar Que meus coco Que meus coco tem veneno Tô doendo Se queres que eu sopra É grande o seu engano Mas olha as suas pernas Que eu vou socar o meu cano Olha as suas pernas Então é que se vê Que quem morreu Foi show Você é o seu engano Está no sol Morreu Cláudio Marcelo Tô morrendo Fala comigo Fala bebê Te conta aqui Eu não aguento mais não Eu vou jogar toalha Não, joga não Eu não aguento não Eu não aguento não Eu não aguento de acompanhar o Leonardo De verdade Eu não dou conta de acompanhar não Aqui é difícil a pessoa Que vem aqui em casa Que não me desmalha Pessoa que vem desmaiar Rapaz, ele não tem condição não Olha lá Olha o Jelta Olha o Olha o Olha o meu fogo Não tem condição não Olha lá Olha o Olha o Lает E aqui Leve É Vai